Bom dia, olá internautas do Portal FM, estamos aqui para divulgar um evento nacional de capoeira na cidade do Iguatú e a gente está realizando esse encontro nacional para mostrar um pouco da cultura afro-brasileira, nesse evento vai estar participando aí alguns mestres do Brasil como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Salvador, Pernambuco e estamos também convidando todos os ouvintes dos municípios próximos para se fazer presente na cidade de Iguatú e é um encontro que vai estar acontecendo do 14 ao 16 de julho, após o encontro a gente vai estar organizando um evento de reggae gospel no Clube do CRI e espero que vocês participem, que vá lá para conhecer um pouco desse show, para que vocês possam entender o que é show gospel, ok? Obrigado.